Em Porangatu, maior cidade do norte do estado, a festa de rua tinha sido cancelada pela justiça. O juiz da decisão entendeu que a prefeitura não poderia pagar cachê de artistas com dinheiro público. Mas um desembargador do Tribunal de Justiça caçou a decisão. Até outra ordem, Porangatu vai ter carnaval. Outras quatro cidades goianas decidiram não ter carnaval por causa da Covid-19. Uma delas, Itapuranga, no Vale do São Patrício, tem mais de 70 pessoas isoladas em tratamento contra a doença. O lazer sempre é importante, a festividade é importante, mas a saúde tem que estar em primeiro lugar. Se você não tem saúde, você não tem condição de estar num momento de lazer e descontração. Pontalina, no sul do estado, também cancelou o carnaval. Guapó, na região metropolitana da capital, teve três casos de Covid-19 em dezembro e 54 em janeiro. Por isso, decidiu adiar a folia. São Francisco e Petrolina, cidades vizinhas na região de Anápolis, cancelaram a festa pela mesma razão. As cidades estão com muitos casos de Covid-19. A Associação Goiana de Municípios acredita que os prefeitos agiram certo. A recomendação é que a gente não faça aglomeração. Então, aqueles prefeitos que acharem por bem suspender, está atendendo a uma orientação do governo federal e do governo estadual para a gente tomar cuidado e não aglomerar. Em janeiro, Goiás teve 4 mil casos de Covid-19. 18 pessoas morreram.